Bom, sexta questão aqui, filhotes. Grandes fontes de emissão do gás de óxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como desulfurização, conforme mostrada a equação. 1. Aí tem, por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com o auxílio do atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostra a equação 2. Essa etapa é de grande interesse, porque o produto da reação popularmente conhecido como gesso é utilizado para fins agrícolas. Galera, deixa eu logo te dar o papo aqui. Quando ele te dá duas reações, isso é cálculo estequiométrico com reações consecutivas. O que você tem que fazer é o seguinte aqui. Vou pegar aqui a primeira reação, CaCO3SO2, CaSO3 mais CO2. E a segunda, 2, CaSO3 mais O2, 2, CaSO4. A gente tem que pegar essas duas reações e transformar em uma só. Como, Thomas? Eu tenho que cortar as substâncias que são iguais e estão de lados opostos, que no caso é o CaSO3. só que eu vou ter que multiplicar essa primeira reação aqui por 2. Para ficar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. E aí eu vou cortar esse com esse. Eu corto só os que são iguais e estão de lados opostos. Olha o que me restou. 2, CaCO3, né? 2, SO2. Aqui na primeira. Aqui na segunda, só o O2, antes da seta. Aqui na terceira, 2, CO2. Terceira já. Aqui depois do produto, né? E aqui, 2, CaSO4. Thomas, eu sou obrigado a fazer isso? Sim. Toda vez que ele te der duas, três reações, você tem que transformar em uma só. Parece lei de Hess que a gente vai colocar aqui no canal. Beleza? Tranquilo? Aí, olha lá. Considerando o rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida. Para aí. Para aí. Bora voltar aqui e ver quem é o gesso. Bem aqui, ó. Bem aqui. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com o auxílio da atmosfera para obtenção de sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Tá? O sulfito de cálcio é o CaSO3. O sulfato de cálcio é o CaSO4. Essa etapa é de grande interesse, porque o produto da reação, que é o sulfato de cálcio, popularmente conhecido como gesso. O gesso é o sulfato de cálcio, né? Então, a massa de gesso. O gesso, o X é aqui. A massa de gesso em gamas, em gamas. Por mol de gás retido. Qual é o gás que ele está falando aqui no início? Grandes fontes de emissão do gás, dióxido de enxofre, SO2, que é um gás causador da chuva ácida. Poluição atmosférica aí, certo? Tá aqui o gás. Olha aqui. Por mol do SO2. Bem aqui, ó. Por mol do SO2. Só que tem um detalhe, galera. Acompanha comigo aqui. Eu tenho 2 mol de SO2. 2 mol de SO2. Produzindo 2 vezes 136 gama. Tomas, de onde tu tirou esse 136? Massa molar, galera. Massa molar. É só tu pegar aqui o CA e esse O4. Pegar os valores, ó. Cálcio 40, né? S32, O16. Multiplicar que você vai ter uma massa molar de 136 gama por mol. Tá ok, filhotes? Beleza? E por que 2? Porque o coeficiente dele é 2. 2 vezes 136. Só que ele quer isso por mol do gás retido. Mol do gás retido do SO2. Isso tem X grama, certo? Beleza? Então vai ficar 2 vezes 136 por 2. Né? Corta. Dá quanto? 136 gramas. Daria. Só que ele falou que o rendimento é quanto? 90%. 0,9. 90% é 0,9, né? Então 136 vezes 9. 9 vezes 6 dá 54, vai 5. Dá 18 com 5, dá quanto? É 23. Opa, desculpa. Dá 27 com 5, dá quanto? 32, né? Vai 3. Dá 9 com 3, 12. Aí volta a vírgula. Então essa resposta é 122,4 grama. Tá certo? Letra C. Mais próxima D. C de Calouros. Valeu, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau!